Você? Negando bebida? Hum, tá doente. Você não quer sobremesa? Nem um pouquinho? Hum, papo estranho. De dieta de novo? Quero só ver até onde vai durar. Baby, vem cá, você é o tipo de pessoa que toda vez que começa a mudar teu estilo de vida, pessoas à sua volta começam a duvidar de você, começam a te criticar e começam a fazer piada das suas decisões e de alguma forma ou de outra isso vem te desanimando? Eu sei. Como será que a gente pode lidar com essas críticas durante o nosso processo de emagrecimento sem deixar com que elas nos desanime? Vamos conversar um pouquinho sobre isso que vai ser bem importante. Vem comigo então. Baby, eu acredito que você já passou por isso, eu já passei por isso e muitas pessoas que começam a mudar suas escolhas, mudar seu estilo de vida acabam sofrendo críticas, opinião alheia que não foi pedida, chacotas, piadinhas sobre as suas decisões. Principalmente se você é a pessoa que sempre gostou da cachaça, se você é a pessoa que sempre foi muito doceira, se você sempre foi a pessoa que nunca negou comida, quando você decide, e eu sei, o que dá mais raiva, é que tomar a decisão de mudar já é algo difícil, né? Algo que você pensou. Você assistiu os vídeos aqui do canal, você me escuta falar lá no Instagram várias vezes nos stories e aí você foi trabalhando essa ideia da mudança e você fala, cara, vou mudar. Vou começar a escolher, fazer escolher mais inteligente, vou começar a diminuir os excessos. E aí você começa a mudar e as pessoas à sua volta reparam que você mudou. E eu sei que muitas vezes as pessoas que começam a criticar você são pessoas que você ama e pessoas que te amam também. Às vezes teu marido, teus filhos, tua mãe, enfim, amigas, começam a pegar no seu pé, começam a te zoar porque você nunca foi essa pessoa que faz escolhas inteligentes. E aí, o apoio que você esperava, de repente, não vem. Pelo contrário, são as pessoas que mais começam a te desanimar. Como será que a gente pode lidar com isso? Eu separei aqui quatro pontos importantes pra gente analisar, pra gente se questionar e também formas com que você talvez possa lidar com essas críticas que não deixe ela desanimar você no processo de emagrecimento. Vamos lá? Ponto número um. Entenda e decore essa frase. A opinião do outro é do outro, mesmo que ela seja sobre você. Acredite, as pessoas costumam criticar a vida alheia, dar opinião na vida dos outros pra justamente tirar o foco da vida delas. Normalmente, pessoas que criticam muito os outros é porque tem algum problema, alguma questão na vida delas mesmas que elas não querem olhar e criticar o outro é muito mais fácil e muito mais gostoso. E a pergunta que eu deixo pra você refletir é o quanto, na verdade, você tem deixado a opinião alheia realmente afetar a sua vida? Mesmo que sejam pessoas que você goste, que gostem de você. Entenda, eu não tô falando aqui de amor, eu tô falando de ser humano. O ser humano é assim, o ser humano ele é julgador, o ser humano ele critica. E cabe a nós trabalharmos esse pensamento de que a opinião do outro é do outro. A gente só vai absorver e vai trazer essa verdade pra nossa vida se a gente quiser. Se a partir dali você conseguir bloquear realmente o que estão falando sobre como você deve agir ou deixar de agir, é o primeiro passo pra você realmente conseguir guiar a sua vida. E aqui eu não tô falando só de emagrecimento não, tá? Eu tô falando falando da sua vida num geral, seja ela amorosa, profissional, entre amizades e tudo mais. Ponto 2. Quem que tem calçado os seus sapatos? Porque entenda, quem que na verdade vai colher as consequências das suas escolhas? É você. Seja essas consequências positivas ou seja essas consequências negativas. E aí, quando você permite que a opinião do outro comece a guiar a sua vida, você tá permitindo com que ele dê a opinião, porém, quem vai colher o resultado é você, seja ele positivo, do tipo, não vou mais ficar exagerando na bebida, não vou mais ficar exagerando no doce. E você, com toda certeza, vai colher muitos benefícios, como você pode cair na opinião alheia, você pode cair na piada alheia, e você vai colher os malefícios de fazer essas escolhas. Então, entenda, enquanto o outro ficar, na verdade, opinando sobre a sua vida, muitas vezes, muitas, muitas vezes mesmo, é porque ele não consegue, talvez, ter essa força de vontade ou esse controle que você tá se propondo a ter. Muitas vezes, as pessoas não conseguem olhar pra uma comida, olhar pra uma bebida, e mesmo com vontade de comer exageradamente, falar assim, ó, não, ou vou comer só um pouco, ou não, obrigado, não vou comer. Você percebe o quanto é difícil? Porque pra você é difícil, não é? Acredite, pra pessoa que tá te criticando, também é. E talvez ela nunca tenha conseguido uma vez sequer falar não. E olhar você conseguindo fazer isso, dói, dói. E, mais uma vez, eu vou te falar, muitas vezes, as pessoas que vão te criticar, são pessoas que te amam e que você ama. E isso não tem nada a ver com amor. A gente tá falando sobre pessoas. E você entender que é sobre pessoas, é o primeiro ponto, também, pra você não se magoar. Então, quem vai colher os benefícios ou os malefícios das suas escolhas, é você. Então, se empodere da sua decisão e entenda. O que você quer pra você? Terceiro ponto muito importante. Como que você reage a essas críticas? E por que isso aqui é muito importante? Porque, muitas vezes, começa a virar piada, começa a virar chacota. Começa a falar, nossa, mais uma vez, não vai durar. Nossa, mais uma dieta. Hum, não tá bebendo? Quero só ver. Hum, não quer doce? Ah, não. Mas, ai, come só um pedacinho. Começa a entrar aquelas brincadeiras que, no fundo, no fundo, você não tá gostando. Mas o que você faz? Você ri? Você entra na piada? Você dá risada de você mesma? E você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que tô chorando. Entenda, se você continuar, na verdade, não se impondo e falando que você tá tomada a sua decisão, que você quer fazer isso porque você quer, as pessoas vão continuar zoando você e vão continuar fazendo piadas. Você pode muito bem falar, ah, é porque eu decidi mudar as minhas escolhas, decidi porque você tá me fazendo bem agora não beber tanto, porque eu tô decidindo comer menos doce porque eu percebi que eu tava exagerando. Nossa, então assim, tô fazendo isso mesmo. E, de repente, você assume. É, eu não era essa pessoa. É, eu realmente era a pessoa que bebia todas. Eu realmente sou a pessoa que nunca negou doce. Mas, menina, mudei. Ah, decidi mudar. Não entra na piada. Não entra na chacota. Se essas piadas têm te magoado e têm desanimado você, fale. Coloque pras pessoas aonde que tá o limite da opinião alheia. Elas precisam saber. E o quarto ponto que tem relação com esse terceiro é, se você não consegue falar, escreva. Porque, entenda, as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber que estão te ofendendo, que estão te magoando, que estão, na verdade, desanimando você, se você não falar. E entenda, mais uma vez, também. Você não precisa ser grossa, rude ou estúpida pra impor a tua decisão, pra falar, olha, não tô gostando, olha, não quero que fale assim, olha, me respeita. Você não precisa ser grossa, tá? Pelo contrário, você pode falar com o maior amor do mundo. Se você não conseguir falar, escreve, manda um ar, ah, escreve uma mensagem, fala que, de repente, você realmente tá mudada, que você realmente decidiu mudar. E receber o apoio, se essa pessoa for muito importante pra você, você pode falar pra ela. Olha, tá difícil, tô tomando umas decisões melhores pra mim. Tá difícil, mas queria que você me ajudasse, queria que você me respeitasse, porque isso me motiva. Fala pro seu esposo, fala pras suas amigas, fala pra sua mãe. Coloca pra elas, realmente, que você não tá gostando das brincadeiras, mas de uma forma amorosa. Porque elas nunca vão saber se você não falar. Principalmente se você ri junto com a piada. Entendeu? Fala pra mim, você anda sofrendo críticas aí pra fazer escolhas mais inteligentes na sua alimentação, por, de repente, tá virando uma pessoa fitness. Quem tem te magoado? Como que você pode, de repente, falar com essa pessoa de um jeito amoroso, mas que você imponha a tua decisão, e que você deixe bem claro que, de repente, esses comentários não tão sendo legais, não tão sendo positivos, e você não tá ficando feliz com eles? Já pensou nisso? Vou deixar pra você pensar com carinho, mas que você realmente haja. Decora isso. Ninguém tem a obrigação de saber que você não tá gostando. Principalmente se você tá rindo junto com a piada. Combinado, baby? Conta aqui pra mim nos comentários, então, pra eu poder te ajudar. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguma amiga que tá sofrendo essas críticas também, e isso é um saco, realmente, manda esse vídeo pra ela também. Vamos aí todo mundo se juntar pra que a gente consiga impor as nossas vontades, sem magoar ninguém, mas que a gente coloque quais são os limites de crítica ou de comentários que você quer pra sua vida. E, mais uma vez, eu falo. Não é só durante emagrecimento, não é só sobre emagrecimento. É sobre a sua vida no geral. Você não gostou da piada, não gosta dos comentários? Fale. Simplesmente fale. Você não precisa ser grossa. Você pode só se impor e colocar a tua opinião pro jogo. Tá bom, baby? Ó, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva que toda semana tem vídeo bom, tá bom? Deixa seu like pra mim pra eu saber se você gostou do vídeo, que eu vou ficar muito feliz. É muito importante pra mim também. Tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima. Acorda, menina! O negócio é o seguinte, meu bem. Acorda pra vida. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve agora. Toda semana tem vídeo bom aqui. Tô aqui bonitona gravando pra você e você tá perdendo, sabia? Então se inscreve no canal antes que você esqueça. Fechou? Então vamos lá. Tchau.